Vem cá, dança pra mim, dança! É lindo! Se você dançar, eu te dou uma comidinha, isso! Que lindo! Oi, meu amorzinho! Me dá a mãozinha, isso! Que lindo! Ele quer comer, isso! Que coisa linda, gente! Dança! É! Dança! Vamos dançar, vamos? Isso! Muito bem! Que coisa linda! Que coisa linda, gente! Que coisa linda! Você quer fazer você? Que lindo! Que lindo! Que coisa mais fofa! Ai, que coisa linda! É! Você é o meuzinho, o meu Kikozinho! Você brinca! Que coisa linda! Eu amo você, Kiko! Eu amo você, Kiko! Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você muito! Você é o melhor! Você é o melhor! Você é o melhor! Você me trouxe tanta alegria! Até o Gudeus! Gudeus Kiko! É! 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 Isso! Isso! Que delícia! Tchau! Tchau!